é caraca dia 50 é isso mesmo dia 50 é o nome do servidor tesoume o jogador de quatro privado levado né eu vou botar para duas pessoas nome do servidor tesoume é a de quatro mesmo é que aparece mais alguém é privado e eu tenho que deixar o privado qual é a senha que tem que ter uma senha de barra eu só tô dizendo para marcar a caixa aqui de barra Obrigado. Obrigado. Bora, bora. Bora ver se a gente vai. Desde o começo? É que é desde o começo aí mesmo. Quer iniciar desde o começo? Hum, acho que não sei. Você quer continuar de onde já tava? Ah, não sei, pô. Ah, eu também não sei, velho. Porque esse aqui vai ficar salvo, porque esse aqui a gente não vai perder. É, mano. Vai iniciar um novo aí, velho. Bora, bora, bora. Vambora então, o que vem aqui? Tô já acompanhado. Criar a partida. Tu não quer criar, não? Ué, quem é que hostia? É eu? É que eu posto. Hostia aí, hostia. Tem certeza? Uhum. Eu já tô na live aqui. Vambora. Novo jogo, continuar. Novo jogo. Normal. Duas pessoas. Tens homens. Raiz. Ó, posso criar? Ó, o nome é dois homens. Duas pessoas só. Normal. Criar sala. Quando é que tem dois teams. Iniciar jogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cara. Ah, mas a gente tem que tá junto pra iniciar. Pois é, vamos entrar aí, senhor. Pra gente cair junto no avião. Naquele pilotinho. Aquele aviador. Sim, sim, sim. Aquele aviãozinho, né? Aquela quebra de aso. Naquele avião dois e um. Já criou ai né? Aham, só pra entrar. 2-1 E Bruno, acho que era pra te deixar só um né? Ah não, tá certo né? 2-2 ali. 2-2 E ai? Let's... Smokecambit Tá bom. E ai? Let's... Let's go Ai meu deus, pertei E ai? Cadê? Cadê? Iniciou? Uhum, uhum, uhum Para onde é que meu entra ainda? Tá carregando uma... Ah, pode se te parar. Ah, daí E a gente volta aqui Tá carregando uma... Bastura assim, assim. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? É tu ali? Tá abrindo aqui, tá carregando, pô. Tô te olhando, tô te vendo aqui no navião aqui já. Já tá carregando. Já tá carregando aqui o joguinho. Meu filho aqui do canto. Tô carregando aqui, no navio aqui. Assim que eu tenho... Carregou pra ti? Ah, mas tu demorou, hein? Não foi carregando. Ainda tá carregando aqui. E agora, carregou? Não dá pra escutar o barulhinho só, tá aqui ó, tô no avião aqui. Ixi, caiu. Caramba, tá caindo o avião já. Ixi, caiu, caiu, caiu. Tá morrendo aqui, caiu. Vamos de bem. Tá bom. Tá morrendo aqui. Jogou, meu filho! Acabou aqui mesmo cara Pode levar, pode levar esse muleque ai O cara quer PC game mesmo, quer jogar Caraca o cara ta aqui do meu lado mano O bicho aqui Levantei Só to se arrastando aqui no chão Pronto to aqui Olha eu to ai É que eu to igual um filho de unha Cara de bigode Cansado Eu não lembro mais direito os botões Como é que era Pode olhar para a mão A gente vai aprender de novo Pega aqui essas coisas aqui Deu a bandeja em Caraca o muleque Igualzinho tu mano Igualzinho tu mano Da o cabelo Da o cabelo Mas o meu cabelo Antes ou agora 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 mano Caramba ai Ai eu to chocado agora Deixa ver tu Tu parece o Deixa eu ver ali Tu parece o Junior Caraca mano Me ofendendo ai mano Vamos pegá-la com a roupa dela aqui Roupa padrão de enfermer Descoito Para pegar Para pegar Já apareceu para pegar já Peguei isso Tô bonito hein Agora Ai ins jsou Caraca Olha ai Agora sim Agora saca Agora sim Agora eu to não estrando ai pão Cisca Borestão B echt Aonde que nós estamos Vou pegar uma bolinha aí Tá finta essa bolinha aqui Vai ter mais sombendo as que vem Acabei de agarrar uma fora ai Então bitch Quero ver quando eu ficar a noite Interessante, interessante Interessante, muito interessante Deixa eu mexer um pouco nas configurações aqui Eu acho que ta muito rápido meu mouse Pra que lado a gente vai branco Vai aqui pra trás do avião e vai lá pra frente Agora eu não lembro Cadê mouse, aqui Acho que agora foi Acho que agora foi É, já abrimos todas as malas ai Eu te perdi gente, cadê tu? Ah, to te vendo Tô te vendo A mulher ta só de calcinha aqui dentro Olha o nosso avião da pra subir e entrar nele, ta melhor que o outro não vejo É, a gente teve que fazer uma escadinha ai Isso ai ta mais rápido Passar a noite dentro dele ai Ele é pior né Tava passando a noite dentro dele Esse, lembra que tem um negócio que tem flecha por aqui, Bruno? Ah, mas... Agora, agora não sei onde a gente caiu Pois é né Pode ser que ele tinha, ter caído no lugar da diferença agora Tem umas malas por aqui Olha, tem um laguinho aqui em baixo Tem que encontrar uma panelinha Tô cheio de pedra já Pegamos gravitos Tem que ter uma mexida aqui no gráfico Tem que ter uma mexida aqui no gráfico Tem que ter uma mexida aqui no gráfico Tem que ser mais veja Amém Ebron, ebron, os caras estão gritando aqui, ebron. Ebron, 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 ebron. Eu não tenho tempo nem de brincar Vou tomar um banho aqui Quero descer lá mesmo Aí desci, desci Bebeu uma água dessa aqui Você vai beber essa água? Não? Não bebe não, pô Bebeu já, né? Água da vala, né? Já passou mal aí, né? O que mais? Batei um largado aqui Lavei Batei um largado Tem uma roupa aqui, Bruno Uma roupa Esse outro é legal Puxo de pedra Pois é Vamos se localizar na praia aqui Eu lembro que na praia tem uma panela pra gente A gente consegue encontrar aquela panela Como é que abre um inventário, Bruno? Põe, peraí Como é que faz aquela Uma bandeira de localização? Só pra gente saber do avião onde tá Pano e graveta, se não me engano, né? Tem que fazer um pano e graveta, é Vamos ver se a gente faz aqui uma Só pra gente... Onde é que abre um inventário, Bruno? Ai, caramba! Os caras, os caras, os caras Tá bem aqui, tá bem aqui, vai pagar Eu não vi Ai, tá ali, tá ali, tá ali Onça aqui, puxa, velho E ai, Sérgio A gente tá afim de puxar zoom logo no primeiro dia Da cota Será? Bora A gente tem que focar pro primeiro 1 Tá vendo você da direita aqui? Uhum Se a gente for nele, se a gente for nele Espera, espera ele venha Olha, olha, olha a nossa chance de ir nele agora Correu, correu Opa, não vai... correu Acho que ele não vem não Acho que o primeiro que ele só ficou olhando aí Vai regaço que eles vão ficar sozinha Mano, fica de costa pra eles não Bora, bora pra praia lá Olha, tem uma... Pra fazer remédio aqui Praia, acho que eu achei a praia já Praia, acho que eu achei a praia já Achei um coelho Laguinho aqui Laguinho aqui Laguinho aqui Tem peixe Olha só Ai, não é pra comer isso aqui não, né? Cadê? Cadê? Cadê tu? Negócio de semente Vai te ferrir, mano Ixi, olha a gente Tá perto daquele navio Vem cá, o veleiro Vem que a gente foi Já pegou outro negócio lá Ah, a gente cai num... eu acho que a gente cai num lugar bom Tá Fita Pô, nem marcamos lá o navio lá O avião Avião É só ir na direção do veleiro aqui Hum, acho que não precisa voltar lá não A gente já pegou tudo que tava lá Tassaruga tá vindo aqui Tassaruga tá vindo aqui, ó Tassaruga Pega logo pra fazer negócio de água, hein Tassaruga Um... eu acho que não vai ter que ver tudo aqui Tassaruga É... Tassaruga É... Tassaruga 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 Pode ter mais uma aqui vindo A gente dorme no barco, né? Tem como dormir no barco? Tem, né? Tem Tem A gente dorme no primeiro dia no barco É verdade, é verdade Aí... A gente só vai ali antes de anoitecer, não Então eu vou lá e... eu vou lá rapidão e pego sozinho Vou correndo lá e vou pegar essa... Vou pegar essa panela Fica pegando carne e... e faz aquele... negócio de água Vou pegar essa panela lá pra nós É o... é o I que abre o inventário, é? Eu... eu acho que é, deixa eu ver É o I Parece que tem como mudar aqui Vou pegar essa panela aqui, rapidão E... bota pra abrir no I pra cima Cansei, cansei A gente tem que salvar A gente tem que salvar A gente tem que salvar Nossa, eu tô indo pro lugar errado, eu sou muito burro Tô indo pro lado errado, pô Era pro outro lado Eita, eu tô dando pra ir Foi, foi, foi Eu tô procurando a panela, eu vou pegar... Ui, achei um notebook aqui Já dá pra jogar um LOL aqui Dinheiro, filho, dinheiro Fita resolente, né? A cruz aqui, ó, é uma pote A foto do barco Uhum A cruz aqui, né? Tu mandou o link pros caras, né? Pra quem conta Alguém tinha que sentir Não, mano Quem quiser, né? Só pra quem quiser É... Eu vou pegar a panela, já tá de noite já Ixi, é, já tá Vou pendurar na casa aqui, eu sei Isso que barulho Eu e o Bruno vou ali no barco ali, Bruno Eu e o Bruno vou ali no barco ali, Bruno Peguei Peguei a panela Panela? Ui, eu peguei uma panela A panela tá pra ir, é? Peguei já Você quer uma também? Eu quero Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem uma barraquinha aqui pra não dormir É perigoso Eu tô dormindo no barco aqui Vem primeiro pegar a panela aqui Já tá de noite aí É... Aí a gente volta já ficando no barco já Vem, 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 mano Aqui em cima dessa montanha boa Não dá pra fazer uma casa, né? Pé dessa árvore gigante aí É... É espaço aberto aí, mano É... Dá pra viver de longe também Ih, ó Pegou a panela lá? Nossa, tô cansando muito rápido, velho Tô boneco não tá bem, não Ai, sejam... Meu Deus, tem que pegar tua panela logo, velho O que foi que foi? Ó, já passou uns três correntes aqui Da barraquinha Tu não quer... Tu não quer pegar a panela, não? Tem dois aqui parados perto da barraquinha Tô chegando aí Ai, cara Tô nadando Tô no meio do cara, ó Será que eu tiro um x2 aqui? Ih... Pega do concede, velho Sérgio, eu vou tentar, Sérgio Tá aí em cima, né? Caraca, mano, tô ficando a noite que eu quero ir pra cá Vem cá, pega a panela, pega a panela logo, pega a panela logo Pega a panela logo Pega a panela logo Pega a panela logo Pega a panela, cansei, cansei Pega, já falta o mesmo bagulho aqui Pega a panela logo, eles tão ali, eles tão ali, eles tão ali, eles tão ali, eles tão ali Vem louco, pega a panela, pega a panela Caraca, essa aqui é veneno novo, mano Vem, 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 bicho aqui, pô, do meu lado aqui Pega o panela e sai fora, velho Ah, não, Sérgio, acho que eu vou tirar esse x2 Na moral Bora, 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 bora Já foi, matei É porque eles tão fraquinhos, Bruno É, né, olha, tem mais um ali Tem, na verdade tem três, tem, mas tem dois do nosso à direita aqui, ó Bora, 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 bora Morreu já? Fácil Tô, 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 tô Morreu? Caraca, Bruno Apareceu mais, apareceu mais aqui Eu vi, eu vi Ó, já morreu aqui Ai, que desgraça Ah, Deus do céu Não, não, não Pô, já foto só um, foto só ele Vem, 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 vem Vem, vem Acabou, acabou? Acabou, acabou E aí, vamo queimar? Vamos E essa âncora aqui branca? É, eu acho que ela é um... do Náutidos Dá pra dormir, quer dormir, quer dormir logo e... ou quer atacar o fogo, não dá pra dormir ainda não, deixa eu falar, não dá pra dormir não Vou criar um negócio aqui, uma fogueira Criei, criei, vou pegar o escorpo aqui É uma fogueira básica aqui Tem folha? Tem folha? Não sei se eu tenho Aí, vou acender aqui Não Acendi? Não Não? Tira o corpo, tira o corpo Aqui, aqui, vou acender, vou acender Acho que acendi já, aí foi, foi Bora Acabou? Era só isso? Tá faltando um Ele saiu, segurei Não aguento a pressão, ele saiu fora Ó, foi Eita, mas a racinha aqui, ó Peguei, peguei Ó, passarinho, passarinho Caraca Matei, matei Ai, pega a pena, pega a pena, pega a pena Peguei, 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 peguei Peguei duas, peguei duas Peguei essa outra aí, ó Peguei, peguei Peguei, esqueci que tinha que pegar a pena Tá vendo, lá vem sozinho aqui, ó Tá aqui o outro, já pega aqui Pega aí uma cabeça aí, uns ossos aqui Olha as penas, olha as penas, olha as penas Cadê, cadê Nossa, eu posso beber, velho Carinha, panela, panela, panela Panela? Eu vou encher de água, ela, rápido Aqui está mesmo Mas tem que ser no laguinho, Bruno Ele não pega a água do mar Não? Não E fumando Ah, então eu vou ter que beber um refrigerante, velho É, eu vou ter que beber um refrigerante aqui Deixa eu ver, isso aqui não vai dar não A gente tem que montar um acampamento Encontrar e preparar comida Encontrar os passageiros perdidos Ahn, cadê o refrigerante? Beber 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 Há zero dias ainda Aí É Esse cara tá bebendo pra caraca Pronto Pronto Agora que Deixa eu dar uma arrumada na minha mochila Como é que faz a lança, Bruno? É, duas, dois gravetos E um sonelha horada Tem que ter três outros E uma flecha Tem flecha aqui Tem uma flecha Deixa eu ver Arme chama, machado artesanal Arco artesanal Machado artesanal Isso aqui E Isso aqui Arteza, minha primeira arma Bota esse aqui Número um Lança Arco artesanal Arco artesanal Arco artesanal Tem uma corda Número dois Pronto Pega Aparece sim, aparece sim Tá Será que dá mais dano aqui Aliás, preciso até fazer esse machado que tu fez aí Dá mais dano, nossa Como é que eu faço? Tem que ter corda Ai, concorda, eu não tenho corda Agora eu vou dormir aqui Ai, concorda, eu não tenho corda pra fazer esse machado ainda Ah, pena bem aqui É um C aqui, salvei Sim, deixa eu colocar pra cozinhar É um corda aqui É um corda aqui Vou lançar duas carnes aqui Oi Oi Tá Tchau Vou pegar pedra aqui Tem até um marshmallow aqui De que nem sei que tu tiver Quer carne aqui? Tem carne aqui, ó Escuta aí Tem os bichos correndo aí, Branco Come essa carne aí, ó Come aí Come aí, você vai queimar Cadê eles bichos correndo? Acho que dá pra dormir Quer dormir? Bora, bora Vou ver se eu fecho a janela aqui, peraí Aí, amaneceu Agora o objetivo é... Eu tenho que ir ali naquele navio É que a Branco vai ter uma chuva É, né? Como é que muda de arma? Como é que muda de arma? Eu mudei de arma Vou pegar na mochila, né? Vamos ver se eu pego uns peixes ali naquele ladinho E encher a panela de água logo Aqui eu posso encher a panela Aqui eu posso encher a panela Pronto, agora eu quero... Vou pegar uns peixes aqui Errei Eu peguei Eu peguei Cadê a tua mochila aqui no trânsito? Tô pescando Tô pescando Pegar uns peixes Já O Madal nem tá chovando Nem Fazer uma sopa, fazer uma sopa de peixe tá fim? Aí Cheguei, esse é o último, mano Como é que faz uma sopa? Não é que legal Água E peixe Colocado Pega o peixinho pra ti na panela É, tem muito dinheiro Esse negócio de... Que dá pra comer tudo É, tem Tem Fazer uma plantação Tem que trocar dele aí Deixa eu colocar a panela aqui A panela aqui Aqui eu vou colocar os peixes dentro Três peixes Três peixes Cogumelos Vamos botar Essa bosta Como é que faz aquela bolsinha lá, Bruno? Que é pra pegar... Um Coldrin Coldrin Eu acho que era com pedro de coelho Realidade, mano A gente vai buscar pra fazer os armados Tá Cês tão me fechei? Não 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 Caraca, bro Você com a panela toda Beleza Colocou o teu? Tu não tá com fome, não? Não, não É É É Eu preciso... Eu preciso de ali... Não, não, não Ui, ó aqui, Sérgio, ó aqui, Sérgio Bora? Bora Bora Já tô aqui, já Esse aqui já foi Esse aqui já foi Esse aqui já foi Essa mais é pra confirmar E a cara vai ser Eu gosto também Tá Eu vi mais um correndo Queimou ele, queimou ele, pega o osso dele Tá queimando O outro correu mesmo, vai embora O que é que ela aí, velho? É onde tá o navio, né? É o navio ali, ó Queimou aqui, hein? Beleza É o navio ali Pode ira, né? E aí 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 e a lança melhorado fazer a lança melhorada aqui e aqui tá chegando até no jogo né Nossa porque ele quebrou vai ter que fazer outro na verdade eu vou ali no navio logo eu vou pegar pegar ai tem casco de tartaruga aí a gente tem que ver logo que a gente vai ser estabelecer logo E aí E aí E aí E aí e a gente vai preparando separado aqui olha tem um bicho correndo aqui dois dessa vez a mulher tá junto vou jogar uma lança ali na mão vou jogar vou jogar vou jogar só acho que eu errei só acho que eu errei correu 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 isso aqui correu se não agora não erram mas ai filha da mãe pronto morreu já morreu mas tem outro vivo ainda E aí a gente vai ter que trazer as coisas aqui pra cima, Bruno, construir a casa aqui em cima. Pois é, vamos ter que ter carrinhos, parada. É bom que se a gente fizer a casa aqui em cima, os bichos só tem como ir de uma direção, entendeu? Aí tu faz um monte de armadilha, sei lá. Deixa eu subir aqui pra ver o que tem aqui. Tem umas coisas deles aqui em cima aqui. Olha, Sérgio, tem um símbolo de dinamite aqui pra explodir alguma coisa. Quebra esses negócios aqui, Bruno, deixa. Quebra esses negócios aqui, Bruno, deixa. Tem relógio. Tem relógio. Tem relógio. Tem relógio aqui. Não tem relógio. Ixi, escorreguei. Caramba. Tem relógio. Eu botei no navio, eu botei no yacht, no veleiro. E tem tubarão, né? É Olha aquela vez Olha quem é que é morrinho de tubarão Três horas já E a chuva aí Será que eu vou ficar com frio Porque eu tô na chuva e na água ao mesmo tempo Eu vou ajudar a real A chuva não fogo não Nossa, fica três fome Eu estou com a cana Eu estou com a cana Eu estou com a cana Já pegou esse negócio aí? Tem porra dele com a renda do barro também Vou voltar por aí Tem umas tartarugas indo aí junto comigo, ó Mata elas que a gente vai fazer um negocinho pra coletar água E aí então? Pra morar ali em cima vai ser o trabalho hoje pra morar ali em cima A gente tem que fazer um trenófilo e madeira Vamos lá Bora ficar um pouco na praia por enquanto Bora, bora, bora Vou fazer um negocinho aqui Coletar água da chuva Tem que fazer lá perto da onde a gente vai pagar a casa Não, bora fazer um aqui pelo menos Só pra gente Deixa aí Deixa aí Deixa aí pegando a água E agora O que a gente faz Tá Se a gente for morar lá A gente tem que fazer A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que pegar 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 Fazer uma bolsa de graveto Pra pegar mais graveta Aham Eu acho que não tem como fazer isso agora Vou ver A bolsa aqui tem graveto Tem que ter peda de coelho É difícil matar coelho Tem que ser na armadilha Como é que a gente vai fazer essa parada Pois é A gente vai ter que fazer uma bolsa de graveto Pra gente conseguir levar mais graveto Aí a gente faz um A gente faz uma Um lugarzinho pra estocar madeira Lá vem mais bicho que ali ó Estocar madeira Aí a gente fica fazendo trenói E fica levando madeira pra lá Até tipo ter madeira Precisa fazer uma casa Tem que ter Tem que ter pele de coelho Pra fazer a bolsa de graveto Como é que faz? Tem que ter pele de coelho Não, pra fazer a bolsinha de A bolsa pra levar mais graveto É, tem que ter pele de coelho Caramba Então A gente tem que fazer uma armadilha No meio da floresta Será que aqui tem coelho? Aqui Pois é Acho que dá pra botar aqui Bruna Olha bem que assim Na entrada aqui assim Olha tem um lugar mais aperto Acho que a gente vai botar aqui É É O que é que tem no chão? Lama Um sujeito de lama Armadilha de coelho Caraca 31 31 31 31 31 é muita coisa 31 é mais fácilmente As vezes Tem que ter mais fácilmente As vezes Tem que ter mais 31 31 31 31 32 Construiu? 1 3 4 3 2 3 3 É, só deixa aqui para você ter mais Não, é só deixa aí O problema é se vai aparecer coelho aí. Bora esperar, né? Bora fazer uma localização aqui. Tem como fazer? Como é que faz uma bandeirinha? Graveto e tecido. Aqui. Graveto e tecido. O marcador está bem no botão. Está bem aqui no meio. Deixa aí. Aí. Bota a roxa, bota a roxa. Só para a gente saber onde é. Agora a gente tem que encontrar um veado, um alça. Pô, mas se a gente conseguir pelo menos fazer um arco e flecha, será que tem como? O que é isso? Arco artesanal. Arco artesanal. Facinho, já fiz. Já fiz. Já fiz um. Já fiz um. Fiz o meu arco. Agora... Pronto, fiz o meu arco. É... Fazer flechas agora, né? É. Agora tem que ter pena para fazer flecha? E osso. É... Tem que ter osso e pena. Ah não, só precisa de pena. Osso, tem que ter osso. Não, dá para fazer só... Tem dois tipos de flecha. Tem? É. Vão ter que ter cinco pena. Vamos ver se a gente mata um parceiro aí. Aqui tem um que ainda me flecha. Aqui ó. Ah é, tem dois tipos de flecha. Caraca, monstro. E que eu errei? Não, que eu errei. Filha da... Tem dois tipos de flechas. Tem flecha com osso e tem flecha... E faz... Tem uma de osso e uma sem osso aqui. Nossa, eu preciso fazer... Eu preciso encontrar um passarinho. Tá aqui ó. Tá aqui ó. E... Ai... Já tá de noite. Rápido, pera noite. Passarinho aqui, Dani. Nossa, velho. Eu tô errando muito. Toma. Tem um atrás de ti. Não se mexe. Tem um atrás de ti. Não se mexe. Entendeu? Peguei, peguei, peguei. Ai... Tem umas penas voando por aí. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Tá aqui. Tá aqui. Tá vindo passar a noite aqui nesse lugar. Hahahaha. Pois é. Não vem coelho pra cá não. Eu acho que... eu peguei babosa eu acho que tem que sair de perto aqui né, pra umas coisas virem eu penso que eu vou fazer umas flechas aqui agora quantas flechas eu penso que tem bastante flechas aqui eu penso que vai ser de fogo estou desligando isso dá venda agachada Eles não veem se precisam usar roupa de camaleão, hein? Estou aqui na praia, ver se eu encontro alguma coisa para comer, para fazer com fogueira aqui Tem carne aqui, tem carne aqui, bota uma fogueira aí para fazer Vou botar um fogo aqui na fogueira Fogueira, 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 fogueira Está aqui mesmo Estou sem nada na mão, hein? Tá Como é que tu fez isso? Apertei G nessa machadinha dele Eu não recomendo Enchei o tudo ainda Nosso kit Por pior que quando amanhecer a gente vai morrer de fome amanhã Sim, sim A gente tem que A gente tem que fazer o kit A gente tem que sair por aí e encontrar uma alça, né? Pegar pele, sabe? Nem cheio nada aqui, mano, a chuva Olha, tem uma tartaruga vindo aqui, ela vai morrer já Errei 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 tudo Agora foi Pega peixe, pega peixe Tem mais uma ali, tá? Não Não, a parada é matar Ih, está voltando para a água Não vai voltar, não Vai voltar, não Hoje, não É... Nossa, agora que eu tive uma ideia, mano Eu vou fazer um bagulho de seco-carne aqui A gente precisa mais ficar fritando Pior, né? Deixa eu botar para fazer aqui, né? Para botar Tem mais carne aqui já E aí, é bom que não estraga Cadê, 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 cadê? É isso, é bom que não estraga, eu tenho muita carne aqui Esse porte de secagem aqui, mano Errei Eu vou encher isso aí, então Caraca, só eu te vi isso aí, ó E ainda tem, hein? Tem uma carninhazinha de frango aqui Eu vou... Vou botar isso aqui no fogo Nossa, cheio de carnão aí, ó Eu ainda tenho... Isso aqui tá... Isso aqui tá... Isso aqui tá podre, Sérgio Isso aqui tem que tirar já, ó Essa aqui... Isso aí já tem que jogar fora É, tá podre, já não serve Jogar fora Jogar fora Jogar fora Eu tenho medo mais boa Aqui, eu tenho medo mais boa Vai, tudo isso aqui tá podre? Tudo tá podre Foda O que é isso aí? Ai, caramba O que foi o pão? Olha ele correndo ali, ó Caraca Com... O cara com bagulho na cabeça Tem mais uma taruga vindo aí, ó Acho que vai ter que fazer mais um desses Eu tenho gravimento ainda? Eu acho que tem Fazer mais... Fazer mais um aqui Vou pegar as carnes aqui dessas tartarugas Vai lá, vai lá Foto número aberto, só tem Pega as tartarugas Dá duas carnes, né mano? Né? Ai tipo... A cadeira não vem mais E eu já tô com fome, velho Ai, eu deixei a comida queimando, velho Dá uma pena voando aqui Só dá pra botar carne grande aqui, hein? Tem que botar uma carne aqui Dá uma pena voando aqui Peguei Nossa, não tem mais graveto Que isso que eu tô fazendo, tá gente? Essa balança aí, que isso? Que que ela é diferente? É, o melhor é isso A lança de osso A lança de osso Eu só tô com graveto aqui, ó Tô morrendo de sede, eu também Será que já dá pra gente dormir? Eu dei um barco aqui do campo Mas tem que nadar até ele Que preguiça Não, bora... Bora ficar acordado um pouco Pegando comida Tua E esses tubarão aqui, né... É a carrinha dos bichos aí Me ajuda a rodar eles pra água Me ajuda a rodar eles pra água Vou tirar eles daqui Ok Caraca, dá pra levar mesmo Será que tem como um porra em cima da fogueira? Caraca, né? Nossa, hein. Porra pra cabeça. Aí, aí, fui, fui, fui. Aí, vai, 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 vai. Tá tudo torto, tá tudo torto. Vai, 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 vai. O bicho tá rolando, velho. É, tá em cima da fogueira já, mas não queima, não. Acho que não queima, não. Tem que jogar ele pra água mesmo, tirar ele daí. Isso. Começa a chuva. Saiu, saiu minha tintura aqui. Ó. Passa um bicho correndo ali, Sergi. Um bicho com uma tocha na cabeça. É, vai ter que rolar pra água aí, eles. Tirar do, tirar do caminho aqui. Aí, ó. Cabeça assada aqui, Breno. Mentira, tem como? Ah, não tem. É, pego, pego. Vou jogar naga esse bicho, não. Sim, sim, sim. Tirar do, tirar do caminho aqui. Tô atrapalhando, mano. Tô atrapalhando, mano. Meu boneco tá com sede, mano. Também. E muita sede. Ai, tá chovendo. Já tá cheio de... Ih, tô com fio, tô com fio, tô com fio, tô com fio, tô com fio. Apagou a fogueira. Sai, 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 sai. Tá enchendo de água aqui. Caraca, voidou o bicho aqui, Breno. Meu Deus do céu, quebrou a fogueira. Caraca, tá com fio, Breno. Caraca, tá... Acabou com a fogueira, né. Ela quebrou só... Ai, tô morrendo de frio. Faz um desse, faz um desse pra ti, Breno. Que um desse o quê? Ah, é, né? Ai, não, tá passando meio frio. Tô com uma perda de ti aí. Pô, é sério? Funciona, tá funcionando. Ai, passou meu frio já. Ei, Breno, cê lembra quando é lua cheia, Breno? E aí, uns bichos bem que nem um maluco. E aí, uns bichos bem que nem um maluco. O negócio de água nem encheu aqui, ó. Chocou aqui. Tá bem pinto agora. Vou ter que tomar um refrigerante. Chiqueira da bique, Zé. Bem, a gente tem que pegar... Deixa eu ver esse negócio de graveto ali. A armadilha do coelho pegou. Bora lá. Já tá meio que amanhecendo, eu acho. Não, Sérgio. Não, Sérgio. Não. Não, mas tem um doidão, tem um doidão correndo aqui. A gente tem que fazer uma bolsa de graveto. A gente tem que fazer uma bolsa de graveto. uma bolsa de graveto urgente. A gente tem que ir atrás desse fiado aí. Alça, sei lá. Alcide? Alcide. Ih, Bruno, os cara correndo aqui, ó. Cadê, cadê? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Bora, bora ficar abaixado, bora ficar abaixado, bora vocês vêm. Vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não. Acho que era correndo aí mesmo. Vem não. Caraca. Um. Vem não, vem. Um. 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 Bruno, vou lá? Uhum. Já não tem peixe aqui, Bruno. Eu achei uma panelinha aqui ó, num saquinho de dormir, eu não sabia que tinha que tinha não. Uma panelinha. Tem peixe aí ó, tem uma panelinha bem aqui no meio do nada. Um saquinho de dormir. Onde ele falou que tem peixe? Aqui no laguinho aqui. Ai, me fala nisso, deixa eu pegar água. Deixa eu pegar água logo aí no saquinho aí. Deixa na panela ali. Vou pegar peixe ali, vai estragar ele na tua mochila. Bora pegar então. Peguei, peguei. Olha ali, olha ali, olha aqui ó. Olha o peixe aqui. Deixa eu mostrar também. Olha aí, olha aí. Não, olha aí. Olha aí ó. Eu acho que dá pra pegar mais assim. Não, acho que só pode. Ega, será? O dois numa lança? É, não dá, não dá. É, não dá, não dá. É, não dá. É, não dá. É, não dá. Não dá pra pegar mais. Tem um calango aqui. Acho que vou pegar esse calango. Espera aí. Nossa, ele correu. Graças a Deus. A gente, nós temos que encontrar o auxílio. É o que... Esse é o objetivo, encontrar o auxílio lá. Pegar a pele. É difícil de matar o bicho. É difícil de matar o bicho. É nada. Se a gente acertar uma lança, ele já morre. A gente é nômade aí, Bruno? A gente não fica num lugar só, né? Não, não, não. Por enquanto não. Caraca, o bicho correu Olha o coelhinho Acho que eu achei o Sérgio Não, é um coelhinho Será que você vai matar esse coelhinho daqui? Tá vendo lá? Não consigo pegar eles aqui Vamos ver se é bom de mira Bunda Quase mesmo Vou pegar a minha flecha Já foi quase Hoje tem um acampamento aqui Ah não, é um tronco de uma água Acho que eu perdi a flecha Ah não, tá aqui Tem um acampamento aqui em cima, Bruno Tem? Tem, só bem E tem um aqui também, ó Tem um aqui também Cadê? Vou aí, vou aí Isso aqui é grande Caramba, isso aqui tem muita coisa Tô até com medo agora Ih, Bruno, nesse aqui que aparece o bicho lá, Bruno 3D Não, uma vez que o Hazak ficou preso aqui, mano Hazak ficou preso aqui, mano Ele ficou bem ali em cima desse negócio ali, mano Que medo do bicho Foi mesmo? Uhum Tô sabendo dessa história Olha, tem um da Gulli de Dinamite aqui Oi? Coelho aqui, mano Passou do meu lado ele Difícil pegar coelho ali Medo de... olha, achou roupa aqui, eu acho Essa tinha uma roupa aqui Hum, é uma roupa aqui Uma fita Só mosca aqui, mano Tô falando ela aqui Ah, o coelho Cadê? Cadê? Diga que ia se matar Eu vou explodir esse negócio aqui, Bruno Tu tem Dinamite? Vou fazer aqui, ó Relógio, fita Tu já tem relógio? Uhum Bebida, faz aí Eu não tenho... Ai, o coelho Agora eu pego ele Não, sério, agora eu pego esse coelho, desgraça Explodir, explodir, Bruno Explodir, pode ir, pode mandar Caralho, acabou na minha cabeça, pô E aí? Peguei, eu peguei, testa É um pedaço da arma, né? Um pedaço da arma Caralho, um monte de música, um monte de música Aonde, aonde? Aqui, caramba Eita Você vai correr pra água que tá seco Mas eu acho que dá pra gente lutar com esse bicho aí Nossa, você vai vir a baixada aqui assim Esse cara tá... Ele tá tonado, esse cara aí Sérgio, eu vou arriscar Até o calango passando no meio Eu vou dar de tiro de flecha mesmo Vou também, eu vou também Eu quero sentar um HS Vou subir na casa dele aqui, Bruno Tem como? Eu não tenho como não E eu vou subir aqui em cima E vou dar um HS Ah, tem flecha aqui em cima Caraca, desceu Caraca, desceu Só cabe no... Não Cadê o bicho? Um bicho que foi embora Um bicho que foi embora Um bicho que foi embora, Bruno Caramba, esse bicho é de novo, hein Foram embora, foram embora mesmo Foram embora mesmo Poxa Poxa Ele tem jacaré também, né Que eu posso pegar Mas é difícil matar um jacaré É... Verdade Caraca, desmenoso o bicho Mano, difícil de encontrar esse é o Cisnes, velho Caraca, um campo abertão aqui, Bruno Que louco Tem um bagulho de descer aqui, Bruno Tem uma caverna aqui Ah, eu acho que ele ainda não deu 4 Acho que a gente não tem nada ainda Novo item na lista Cuidem, 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 cuidem Cuidem, cuidem, cuidem Ah, não é uma patada Vou marcar, Bruno, aqui esse negócio Uhum Tem que escolher uma cor assim, só de caverna, tipo Pra ele saber onde é a caverna Agora eu tô vendo coisa, agora eu pego Como é que faz o negócio? Novo, nova planta descoberta Novo, nova planta descoberta Novo, nova planta descoberta Eu diguei ainda agora porque a mamãe mandou fechar tudo Mas pode desligar, velho Sérgio, tem um cara paradão aqui, velho Vou botar laranja aqui, velho Aonde, aonde? O cara tá paradão, tipo, olhando pro chão Cadê aonde? Nossa, eu matei Matei ele com uma flecha, velho Cadê tu? O cara tá paradão no kit, né Tem mais, tem mais, tem mais Opa, 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 opa Nossa, eu tô meio Toma Quase eu mato com ele na flecha Ai, caramba Tá vendo? Tá vendo aqui? Ai, eu tô vendo, eu tô vendo Cadê, cadê vocês? Ai, calma, tem um, mas tem um aqui ainda Tá me seguindo aí Nossa, ele é uma flecha Esse aqui eu matei de HS Esse aqui De HS É, pô Caiu numa flecha O outro correu, né Ele é amarela, ele é matando um coelho aqui, né Pimba coelho Pimba coelho Pimba coelho Ah, no Escuta a luz daquele quebrou Tentando bater aquele Vou jogar, vou jogar um amigo dele na frente Vem lá, vem lá, vem Pode vir, meu filho Vem lá Vem lá Vem lá Toma Ai, eu acho que a flecha tá trazendo ali Mas ele não morre Não dá coelho 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 Eu ganhei matando coelho ali, bro Num dá coelho Não dá coelho Não dá coelho Lá no dia, estei neve. Espera. Por que tu foi, Bruno? Tu volti... Lá naquela... Estou me expostando na minha casa, mamãe. Não pegou, não pegou. Opa, mas tem um cara paradão. Vê se vai tomar ali. Nossa, o Sérgio me ajuda. Tem muita gente correndo por aqui. Sim, sim, sim. Quatro, tem quatro, passou. Passou aqui no meu ladinho, nem... Nem olhou pra mim. Eu fui ignorado agora, velho. Cadê? Cadê aqui? Estou na minha... Em cima da mascação roxa. Fui ignorado, sério. Caraca. Caraca, eu tô assim, velho. Não é porque tu tá pintado? Será? Eu tô... eu tô lama? Não aparece. Não tô nem... Não tô nem pra saber. Não tô nem pra saber. E tu... tu ria... Já se denuncia, quer ver? É por aqui que tem uma... É por aqui que tem uma... É, mas não aparece, eu acho. Aparece. Aparece. Pra lá, tem pra cá ainda. Aperta do peixe aqui também. Cara, eu tô morrendo. É, cadê a carne seca? Eu tô morrendo. Não tem um cereal aí, não? É, cadê a carne seca? É, cadê a carne seca? É, cadê a carne seca? Tá na frente. Vamos tomar. Depois. Aperta do peixe. 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 Pra cair. E a fournila da cair. Ah.. Meu Deus amou. Tem uma tartaruga vindo aqui. Deixa eu matar ela. Pega a carne, pega a carne. O que é aquela carninha aqui? Aquela carnificina? Um filho que precisa feministar tudo aqui. Eu quero que a gente faça o carrinho logo pra gente ir levando a madeira lá pra cima, carrinho não, é aquele negócio lá de trocar madeira, a gente vai precisar de vários deles, aí levando a madeira lá pra cima. Ovo, o rei de tete, amor. Amo você. Foi isso. Ó, tu cortou uma árvore, foi? Deixa eu ver uma coisa aqui dos especiais, as árvores estão de regeneração. Foda, a gente pode desmatar e não vai nascer. Já tá derrubando já, é, vou botar aqui um carrinho, vou botar um carrinho pra nos trazer. Caraca, tu me deu um susto, mano, esse cara é um bicho, mano. Mas a gente tem que levar ali pra cima, Sérgio, caraca, você não quer colocar um pouco mais lá perto não, sabe? Vamos tentar fazer um carrinho aqui, peraí. Ele vai cair em cima de mim aí. Não, é uma beireira que funciona. Aqui, treino, ó. Ó, 21 gravetos. Armadilha, aquela armadilha, tem que tirar aquela armadilha de lá e pegar a graveta de rodas dela? Sim, sim, é, eu acho que eles são. Eu acho que essa armadilha não tá nem funcionando aí, não sei. Olha, Sérgio, treche! Sérgio, treche! Ai, caralho! Tá empurrando bem para ele aqui. Aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dá uma flechada nele. Vou botar lima também. Ele nem sente a flecha. Toma, HS aí, Bruno. HS? HS. Cadê, cadê? Aqui, ó. Carrega dois no chão aí. Pegou meia flecha desgraçada. Vai, leva ele logo pra lá. Era só uns? Não, não pode ser. Acho que ele é o líder e os outros correram. Ah, eu vou colocar ali. Falta dez graveto aí. Ensina então. Só colocar os tronco aí, bacana. E aí, tu leva o carrinho e eu já levo dois na mão aqui. Encheu? Tem que fazer mais um carrinho, né? Será que dá? Bora vir. Bora ver se dá, bora ver se dá. Vou pegar graveto. Bota aí. Bota aí que vou pegar um graveto. Vou pegar, vou criar um carrinho aí. Tiveridade. Vamos lá. Chegou o bicho ali, ele estava pegando a fogueira dele. Ela está colocando nesse aí, irmão. Acabou? Ainda dá, né? Dá para cortar mais uma árvore. Tem que ser uma que não cai em cima do carrinho. Coloca para cá. Acabou a noite, irmão. É. Leva o carrinho para lá e volta. Não, vai lá, vai lá, vai. Acho que já encheu, acho que já encheu. Bora? Bora. Vou dirigir para o meu carro. Caramba, vai dar trabalho para fazer essa mansão em cima. Olha os bichos ali em cima, né? Não era não, não era não. Esse aqui era. A noite é cedo. A noite é cedo. Tem como fazer mais uma bomba? Vou ver aqui. Deixa aí, deixa aqui. Porque tem um bagulho de explodir bem aqui, ó. Sem relógio. Aqui, ó. Eu tenho relógio? Ah, não, eu tenho aqui. Dá para fazer, dá para fazer. Eu não tenho relógio. É porque eu tenho a moeda. Relógio não. Aqui, fiz, fiz. Foi em inglês e espanhol, fiz. Tirada. Isso é difícil. Tem uma maleta aqui, tu já viu? Ai, que susto, cara. Devo morrer. Devo morrer aqui para trás. Caraca. Espera aí que é o meu ouvido absurdo. Ai, que susto, cara. Quase eu morri. Deu dano em ti? Não sei. Eu só vou ir para trás. Acho que não deu dano, não. Quase eu, o que tem aí dentro? Cadê? Já peguei essa arma. Peguei ela também. Uma arminha de pirata. Parte da arma, né? Isso. Isso. Essa árvore é bacana. Não dá para quebrar ela não, né? Não. Não. Além desse do pênis. E então? A gente tem que dormir, velho. Bora naquela barraquinha que tem aí perto. Eu estou ficando doido. Minha vida já não enche tudo, já. Caramba, por quê? Porque eu ainda não dormi. Aí a vida vai descendo. Doido doido. covers... Mais tarde. Olha ali, Sérgio. Lantern Ethel. Para chamar tinha Pride, era o Prince. Vai ser précieным. Vai ter bullying em você né? Vai ter bullying. Vai tomar. Toma. Só que o jogo é real. Tem caimento. Tem muito caimento. E aqui tem mais um. Tem muito caimento. Caimento parece pro do... ...Flexandu. Eu to atirando sem flecha. Como é que eu acertei alguém, né? Eu to atirando assim. O boneco só tá puxando a corda aqui. Não vai nada como é que eu ia acertar. Cadê? Cadê os caras? O boneco puxa a corda e não vai nada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, Bruno. Tá aqui, ó. Toma. Ih, tá lá. Tomou. Tomou uma aí, essa aí. Toma. Tá ali, irmão. Tomou o outro, né? Tomou? Hum. Olha isso. Tinha. Já não. Não? Não. O golpe de morte aqui, se eu te diga ali, ó. Cuidando da pedra aqui, ó. Ele gobe uma vez que ele fez, que dois, pra saber o cara da... Caraca, aquele foi firme. Aquele foi... Tem que jogar pro chão, né? É. Tem que se jogar. Tem que se jogar e feio. Bora dormir. Acordar com fome agora. Caramba. Tem que ir lá no... Agora cortar com um monte de fome. Tem que ir lá no... Lá no... Naquele negócio de carne que a gente estendeu, né? Uhum. Tem panela com água aí? Tu encheu a panela aí com água? Não, sem água. Pega logo aqui no laguinho aqui, ó. Pega peixe logo. Bota um negócio de peixe. Sopa lá. Aí já enche vida e... Enche comida e... Eu tenho... Ega, tem um monte de peixe estragado aqui, Bruno. Um monte mesmo. Enche aqui, ó. Enche aqui, ó. Tem peixe aqui, ó. Tem peixe aqui, ó. Pega só... Só um já dá, já. Não, pega... Pega dois. Pelo menos dois. Dois já enche tudo. Vou pegar só um que tiver aqui. A gente tem dois ali. Só dá pra pegar três. Cogumelo aqui dentro. Cogumelo? Cogumelo? Cogumelo também, tá com umas sopas de cogumelo também? Acho que dá pra pegar. Cogumelo envenenado? Aí, vamos fazer a fogueira. Vou fazer outra fogueira aqui pra esquentar a água, mano. Não, a gente... É tudo de uma vez, entendeu? Assim, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Vai colocar a tua panela com a água. Sopa, vai dar uma sopa, cara. Aí que eu coloco o peixe dentro da água da panela. Aí já faz tudo. O quê? Aquele caldinho de peixe que tu vai tomar agora. Minha roupa tá meio suja. Tô à toa também, Sérgio. Tem que se lavar. Não pode ficar com sangue na roupa. Peguei bola, Sérgio. Vou fazer um chá pra mim. Babosa. Melo. Que deixou com melo nos aonde? Isso aqui também. Olha aí que eu vou fazer. Se você não tá vendo a panela aí? Tô vendo, tô botando também. Master, Master Chef, bota tudo que eu vou morrer que eu tenho veneno. Veneno pra mim. Vou até matar esse passarinho, vou botar aí no meio. Aqui em cima. E pegar essas penas aqui, né? Peguei. Por que tu tá pegando fogo, dedão? Sem querer eu pisei na tornella aí. Bota mais fogo, bota mais fogo. Eu botei, eu botei, eu botei. Ao invés de botar na panela, eu botei lá no fogo lá, ó. Caraca, tá muito firme essas estupas. Bora ver o que que vai acontecer se eu tomar essa tornella. Será que, sei lá, aumenta a vida? Não sei, vou ver agora. Pode ser que, pode ser que melhore e me deixe mais, me dê mais status. Porra, que parada. Comei, comei, comei. Já tá pronto, já. Já. Tá não. Solta, soltazão, né? A sopa ainda não tá pronta. A sopa ainda não tá não. A sopa ainda não tá não. O que tá pronto, o que tá pronto é acabar com a carne ali no chão. É, tá até demorando pra fazer, né? É, tá até. Aí, agora dá. Ah, vai lá vai. Caraca. Meu amigo. Encheu minha vida por completo. Eu fui até curado. Sai não, sai não. Encheu minha fome, minha sede e minha vida. Esse é a Jo? Tá jogando o que aí? The Forest Mas qual é a versão? Que a gente jogava Que a gente jogava Deixa eu ver Porca abaixo? E a volta aí 1, 2, 3 E aí, Sérgio, não tem como tu ver a versão aí pra mim Que eu vou baixar essa porra E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? Pera aí, eu vou ver qual é a versão agora E aí, galera? Ai que susto, que merda é aquele? É um tronco rolando no meio Versão 1.11 Herbert Richards Eu vou te ver É um tronco rolando Mas...